Se você não sabe como cuidar dos cachos 2A, 2B, não sabe como finalizar, quer que ele fique um pouco mais definido, mas tá aí meio perdida, veja esse vídeo que eu vou te explicar e dar algumas diquinhas de como você pode fazer. Hoje eu tenho uma modelo pra mostrar pra vocês que tem um cabelo 2A e 2B e eu acho que vai te ajudar. Olá, florzinhas, tudo bem? Pra nossa semana de Crespa Cacheadas e Onduadas, a nossa dica de hoje é cabelo 2A, 2B, como definir, como fazer uma finalização e deixar os cachos um pouco mais definidos, sem pesar, né? E hoje eu trouxe uma modelo, uma amiga minha na verdade, muito amada e querida. Eu vou estar finalizando o cabelo dela, mostrando pra vocês como vocês podem finalizar, se você tiver essa textura de cacho, o cabelo dela, ele fica bem liso, assim, molhado e quando tá seco também, ele dá bastante cacho, assim, no comprimento, porém não define muito e hoje eu vou tentar mostrar uma forma de vocês deixarem um pouco mais definido e leve, porque muitas meninas reclamam também de vários cremes pesar, então realmente tem esse problema de pesar, aí depende muito do creme que vai dar certo e eu vou compartilhar umas diquinhas com vocês, então acompanha aí a finalização e a gente já conversa. Então vamos lá, cabelo aí super molhado, solto e limpo e vamos começar dividindo ele. Eu não faço mechas finas, eu faço mais mechas largas mesmo e a parte agora eu perdi, pra mostrar pra vocês o creme, eu coloco um pouquinho na mão e aplico bem pouquinho mecha-mecha, mas bem pouquinho mesmo e vou desenvolvendo por todo o cabelo e uso a escova pra me auxiliar nas mechinhas, pra ficar mais definido. Então é sempre aplicar o creme nas pontas, bem pouquinho e desenvolver com os dedos, a escova, por todo o cabelo e vou repetir nesse processo, um pouquinho de creme no comprimento, nada de passar creme na raiz, tá? Só o que sujar mesmo, que a raiz dela já é bem lisa e desenvolver com mechas mais a escova. A escova, como vocês podem ver, forma bastante fita, bem fininha. Então não precisa, no caso, pegar mechas muito finas, tá? Porque o cabelo dela já é fino. Então agora, eu falei pra ela jogar o cabelo todo pra frente e nós vamos utilizar a gelatina. Um pouquinho na mão e amassar todo o cabelo. Das pontas, a raiz em forma de concha, aplica um pouquinho de gelatina na mão e vai estimulando os cachos. Como vocês podem ver aí, já trouxe mais definição aí pro comprimento dela e fica assim. E agora nós vamos secar. Eu deixei secar naturalmente praticamente 10 minutinhos assim pra tirar o excesso. E eu aplico sempre com o difusor da ponta, tá? Eu levo pra raiz depois, mas eu começo pelas pontas e deixo no jato morno pra quente. Eu vou fazendo essa regulagem aí. E depois que eu finalizo, com o secador só na raiz pra soltar um pouquinho todo o cabelo dela. E o resultado é esse. Vocês podem ver aí o cabelo bem definido. Vocês acabaram de ver a finalização. Foi essa que eu fiz no cabelo da Camila, utilizando um creme mais fluido, mais gelatina. Eu vou deixar passando aqui pra vocês certinho os dois produtinhos que eu usei. O finalizador e a gelatina. Porque eu acho que essa junção ajuda a definir bastante. Por que um creme maleável? Porque o cabelo dela é muito fininho e é muito fácil de pesar. Uma outra dica é finalizar com o cabelo mais molhado. O cabelo muito fino, pra ele definir, na minha opinião, ele mais molhado. Ele vai ajudar melhor na definição. O creme vai desenvolver mais. Se você usar até um creme pesado, é melhor finalizar com o cabelo molhado. Porque ele vai desenvolver e não vai pesar. O cabelo fino, essa textura de cabelo mais fina, tem que usar pouco creme. Uma pouca quantidade. Pra não pesar, pra não embaçar. Porque senão fica aquela coisa com aspecto de molhado. Ou aquele aspecto pesado e embaçado. Então use pouco creme. No caso, utilizando o difusor, eu deixo o cabelo secar um pouco mais. Bastante mesmo. Enxutar mesmo, naturalmente. Pra depois usar o difusor, pra não dar tanto frizz. É acaba que ainda dá um pouquinho de frizz, sim, tá? Mas isso é característica do nosso tipo de cabelo também. Mas se você puder deixar secar naturalmente, é o ideal. Então, essa é a Camila que eu falei pra vocês. Dá oi, Camila. Olá. Você gostou, Camila, do resultado? Amei, ficou ótimo. Bem definido. Ficou bem definido, né? A Camila, ela costuma usar, às vezes, cabelo natural, né, Camila? No Brasil, você usava liso, né? Misturado. Às vezes liso, às vezes natural. Mas você já conseguiu ficar com ele definido, assim? O que você fez, quando você conseguiu? Quando eu fiz, foi justamente Dicas, né, da Dila. Que foi aquele produto, é, Caixa dos Sonhos. Usei desse jeito, mais ou menos. Sim. E ficou bem volumoso. E ficou volumoso e não ficou pesado, né? Não, não. Porque tem, eu tava falando agora há pouco, tem umas meninas que tem dificuldade, que fica muito pesado o cabelo. No seu caso, a gente usou um mais levinho, mais fluido. E usamos a gelatina, que ajudou a definir bem os peças. Ah, eu gostei. Ela ficou linda, né? Gente, fala que ela tem que usar o cabelo só assim, com bastante volume. Obrigada, viu, Mãe? Gente, espero que vocês tenham gostado aí, das dicas. Deixa aqui nos comentários, se vocês já usaram esse produto ou não. E se inscreva no canal, até o próximo vídeo. Tchau!